A imutabilidade de Deus. Uma resposta a Luciano Subirá. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de iniciar uma série de respostas ao pastor Luciano Subirá, em função de três vídeos que ele gravou e que foram veiculados no canal Para Que Possamos. Essa série aqui não pertence à série de respostas ao Rodrigo Custódio, mas eu vou fazer aqui uma análise de algumas questões que julgo pertinentes e interessantes, a partir do estudo de um tema muito legal, muito bacana, que é a imutabilidade de Deus. Vou explicar para você como é que eu tirei a inspiração para falar um pouco desse assunto. O Luciano Subirá, ele fez três vídeos, um preparando as conclusões do outro, até que chegou lá no terceiro vídeo e ele falou lá que não precisa mais guardar o sábado, certo? Ele foi construindo esse entendimento falando de conceitos como mudança de lei, o caráter profético da lei, etc, etc. A gente vai falar de todos esses temas, não nesse vídeo, mas no futuro breve, tudo bem? Mas antes disso, eu vou me inspirar no conteúdo do Luciano Subirá e também vou preparar aqui as minhas conclusões. Eu vou fazer alguns vídeos, um preparando a conclusão do outro, tá? A gente vai encadeando as questões aí até a gente de fato responder os argumentos do Luciano Subirá. E eu decidi começar essa resposta pela discussão a respeito da imutabilidade divina. Uma vez que ele vai trabalhar a partir da noção da mudança da lei, para falar que agora no Novo Testamento não mais precisa guardar o sábado, eu acho que é de bom tom a gente discutir, antes de discutir a mudança na lei, discutir a mudança em Deus. Ou melhor, vamos discutir a imutabilidade de Deus. E eu queria conduzir vocês aqui a algumas questões interessantes. Esse estudo aqui não pretende ser super profundo, muito menos exaustivo. Então a gente vai falar de um atributo divino, que é uma coisa que a gente poderia fazer de forma mais extensa. Porque sempre que a gente fala de atributos divinos, fala de Deus, a gente fala de uma coisa que é profunda, que é complexa, que escapa ao nosso entendimento, à nossa linguagem. E a gente tem que se aproximar de Deus sempre com absoluta humildade. Nunca tendo a pretensão de sermos os mestres a respeito de Deus ou de Deus, mas sermos, sermos discípulos e veículos da comunicação dele, por sermos instrumentos do Espírito Santo, estudantes da palavra. E é nesse espírito que a gente vai abordar as questões. Tudo bem? Antes de entrar no tema também, quero dizer que considero o pastor Luciano Subirá um dos melhores pastores do Brasil. Não me julgo digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés para usar a imagem bíblica. E não estou aqui de forma alguma tratando o Luciano Subirá de forma ruim, com intenções ruins. Muito pelo contrário, até o fato de eu estar aqui reagindo ao conteúdo dele é uma indicação de apreço por ele, não de desprezo. E as discordâncias que serão apontadas estão no campo das ideias e jamais deixaria de admirar uma pessoa como o pastor Luciano, que para mim, de fato, é um excelente pregador, um excelente pastor. E essas divergências doutrinárias e questões que a gente vai apresentar aqui, elas são naturais e normais em função, de fato, da complexidade, da amplitude da revelação bíblica e das diferentes leituras que diferentes pessoas e diferentes tradições fazem. Mas aqui trabalharei com o máximo respeito à pessoa do Luciano, ainda que serei crítico veemente de algumas das suas ideias. E não de todas, né? A gente tem que saber diferenciar o joio do trigo, vamos dizer assim. O reter o que é útil e tudo mais. E a maior parte do que o Luciano faz para mim é útil e não é joio. Tudo bem? Então, feito o disclaimer, vamos lá bater um papo. Bom, gostaria de começar com o texto de Malaquias capítulo 3, verso 6, onde Deus em primeira pessoa diz de si mesmo, porque eu, o Senhor, não mudo. A revelação bíblica, ela é direta e específica. Deus fala de si mesmo como um ser imutável, como alguém que não muda, como alguém que é constante. Inclusive, existem algumas metáforas na Bíblia para falar a respeito de Deus que são interessantes nesse aspecto, né? A rocha de Israel, né? A respeito da Bíblia também caracterizar Deus como espírito. É interessante essa imagem da rocha, né? Inclusive, alguns textos de Isaías, né? Não há outra rocha que eu conheço, né? Algo do tipo. Deus fala também de si mesmo em primeira pessoa. É muito interessante, assim. E aí está a noção da imutabilidade de Deus. Mas, às vezes, a gente adventista é acusado de se concentrar muito no Antigo Testamento, inclusive como se o Antigo Testamento fosse heresia, né, pessoal? Mas a Palavra de Deus também diz algo semelhante a isso em Tiago capítulo 1, verso 17, para aqueles que preferem o Novo Testamento, tá? Em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. E aí está também, né, algo da revelação da imutabilidade de Deus. Deus, nele, não tem variação ou sombra de mudança. Isso tem implicações, assim, absurdamente gigantes, assim, para a nossa noção a respeito de Deus. Tem a ver com um milhão de coisas. A eternidade de Deus, a perfeição de Deus, o fato, inclusive, que Deus é eterno e perfeito implica imutabilidade, porque, de outra forma, um estágio anterior ou posterior da sua perfeição viria a negar o estágio anterior, onde ele não seria, assim, perfeito, vamos dizer assim. Se a gente fosse pensar, por exemplo, na teologia do processo, de que Deus tem uma história e uma evolução, como que Deus, assim, aprende, Deus se desenvolve e etc e tal. Se isso fosse verdade, uma condição posterior, onde Deus aprendeu uma coisa que antes ele não sabia, seria uma condição mais perfeita do que a condição original. Aí Deus deixaria de ser eterno, autoexistente, perfeito e etc e tal, para ser essa geleia molenga que se desenvolve, né? E esse ser imperfeito que vai se aperfeiçoando com o tempo. Esse ser que não tem perfeição para alguém que vai melhorando e crescendo e se desenvolvendo. A ideia bíblica de Deus é o oposto desta ideia filosófica da teologia do processo, tudo bem? Bem, ainda que a teologia do processo tenha aí as suas razões, seus fundamentos, umas discussões filosóficas muito interessantes, não sei se você já estudou a respeito de teologia do processo, eu já estudei um pouquinho, e é bastante heresia filosófica, mas tem muita coisa interessante e tal, mas também não sei se eu recomendaria você gastar muito tempo com isso, tudo bem? Ok. Se de como for, a revelação bíblica, ela é bastante direta, no Antigo e Novo Testamento, para falar um pouco da imutabilidade de Deus. E a gente trabalha respeitando o paradigma da revelação bíblica, beleza? Então, assim, a discussão sobre a imutabilidade de Deus, ela lida com questões sobre a própria natureza divina e sua relação com os eventos que ocorrem no tempo a luz da lei divina. Então, deixa eu tentar desmiuçar um pouco aqui o que eu estou dizendo aqui. Então, quando a gente vai falar sobre a ideia de que Deus é imutável, acima de tudo nós estamos falando algo sobre a essência, a natureza da divindade. E essa imutabilidade de Deus também vai nos fazer questionar algumas coisas no que tange a relação entre Deus e as coisas que acontecem no tempo. Então, Deus é imutável antes da criação, Deus é imutável durante a criação, Deus é imutável na eternidade futura, porque Deus tem que manter a sua identidade, a sua consistência, independentemente dos eventos que ocorrem no tempo. Tudo bem? Entretanto, a criação que se desenvolve no tempo-espaço, especialmente em relação a discussões a respeito da lei divina, ela impõe alguns desafios às nossas discussões sobre a imutabilidade de Deus. Por exemplo, se Adão e Eva nunca tivessem caído em pecado, segundo a narrativa bíblica, o mundo seria diferente do que ele é hoje. Não haveria o pecado, não haveria a morte. Beleza, legal. Então, veja, o que mudou aqui com o tempo? O que mudou foi a criação, foi a humanidade, foi o planeta Terra, sei lá mais o que, que a queda de Adão e Eva afetaram. Então, veja, o ser humano, o mundo, Adão e Eva foram criados perfeitos, caíram em pecado e se tornaram imperfeitos. Então, há uma mutabilidade na essência da criação, na experiência dos seres humanos. E quando a gente discute a imutabilidade de Deus, a gente vai ter que ver, ó, Deus era uma coisa, agia de uma forma, pensava de uma maneira, antes da queda. Deus precisa manter certa coerência depois da queda. Ele precisa ser a mesma coisa, pensar a mesma coisa, fazer a mesma coisa e tudo mais depois da queda, certo? Em certo sentido, sim, certo. Todavia, é importante você entender que agora Deus vai ter que lidar com o período após a queda com coisas que ele não teria que lidar se a queda não tivesse acontecido, certo? Então, se Adão e Eva não caíssem em pecado, algumas coisas que Deus fez ao longo da história humana, Deus nunca teria feito. Mas isso não implica que Deus mudou. A única coisa que implica é que a criação mudou. E Deus, que é o mesmo antes da queda dos seres humanos e o mesmo depois da queda dos seres humanos, se os seres humanos não tivessem caído, Deus teria agido de uma forma e, com a queda dos seres humanos, agora Deus vai agir de outras formas. Isso não é uma mudança em Deus. Isso é uma mudança na criação. Por exemplo, se Adão e Eva não tivessem caído em pecado, Deus teria sustentado a vida deles de forma imortal até hoje. Adão e Eva não estariam mortos, eles estariam vivos. Agora, isso quer dizer que Deus mudou? Não. Só o que quer dizer é que o Deus, que é o mesmo imutável, que teria mantido Adão e Eva vivos se eles não tivessem desobedecido e comido a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, os amaldiçoou com a morte em função do seu pecado, como ele tinha dito que ia fazer. Entende? Então, é muito interessante pensar nessas perspectivas, tá? E as ações de Deus que são tomadas no contexto do pecado não seriam tomadas se o pecado não existisse. Mas isso não implica que Deus mudou. O que implica é que o mesmo Deus age cada momento de acordo com a circunstância, de acordo com a criação. E aí, a gente já tirou uma primeira conclusão importante. Deus não fica alheio ao que acontece na criação. Ainda assim, Deus mantém a sua natureza imutável. Então, Deus é perfeitamente amoroso, Deus é perfeitamente justo, Deus é perfeitamente verdadeiro, Deus é perfeitamente amor, Deus é luz, Deus é fogo consumidor, Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é. E ele é antes da queda e ele é depois da queda e ele é na eternidade futura e ele simplesmente é tudo aquilo. Mas há circunstâncias diferentes ao longo do tempo em função da queda e da restauração e da salvação, da eternidade passada e da eternidade futura, fazem com que esse Deus imutável haja de acordo com as circunstâncias. Mas ele age sempre com plena sabedoria, com pleno amor, com plena justiça, com plena graça e etc, etc, etc. Ok? Então tudo isso é bastante importante da gente estabelecer. Outro ponto legal, assim, é que a gente também precisa sair um pouco assim da mera especulação filosófica e entender uma coisa interessante. A Bíblia, a palavra de Deus, ela dá margem para discussões muito interessantes sobre a imutabilidade de Deus em vários contextos. Isso também é uma coisa muito interessante. O que a gente está aqui falando não é mera especulação filosófica, é uma reflexão de alguém que já leu a Bíblia, já estudou a Bíblia e sabe que a palavra de Deus coloca diante de nós discussões extremamente interessantes. No que tanja essa treta toda aí da imutabilidade divina e Deus muda, muda, não muda. E às vezes, a despeito dos textos que dizem que ele não muda, a gente tem a impressão contrária por causa das ações de Deus ao longo do tempo e tal. Isso é bem interessante. E eu queria refletir um pouco biblicamente a partir de agora com vocês. Eu vou dar um exemplo dessa discussão. Então a gente vai falar um pouco sobre o velho dilema sobre se Deus se arrepende ou não. Eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou ler alguns textos e vou dar algumas direções. Tudo bem? Então, lá em Gênesis 6, verso 7, a palavra de Deus diz assim, Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E aí diz assim, né? O verso 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E aí a Bíblia diz que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, a Bíblia apresenta Deus arrependido logo no início da narrativa bíblica, já em Gênesis 6, como explicando o dilúvio e tal, e tal, e tal, e tal. Mas essa não é uma coisa que está na Bíblia só lá em Gênesis. Poderia citar vários outros exemplos, vou citar apenas mais um, para também a gente não ficar divagando demais, lendo muitos textos, até porque a gente vai ler muitos textos bíblicos ainda nesta mensagem. Mas, por exemplo, Jeremias 26, verso 13, a Palavra de Deus diz assim, Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá do mal que falou contra vós outros. Aqui a Bíblia apresenta, muito nitidamente, um Deus que se arrependeu, um Deus que se arrependerá do mal, que ameaçou as pessoas, mas se as pessoas se converterem, ele vai se arrepender e não vai fazer aquele juízo ao qual ele profetizou sobre elas, caso elas não se arrependessem. Então está aí, Deus se arrependendo, Deus podendo se arrepender, esta sendo uma qualidade que Deus pode, de fato, experimentar. Entretanto, existem alguns textos bíblicos que não permitem a gente fazer uma leitura simplista das coisas. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 9. E aí a Palavra de Deus diz o que para nós? Que Deus não é homem para que se arrependa. Isso é muito interessante, a ideia de que Deus não é um homem para que se arrependa. Tipo assim, você não pode atribuir a Deus algo como um arrependimento de alguém que faz uma coisa errada, como o ser humano faz uma coisa errada e se arrepende. Isso é uma questão profundamente interessante e que, de fato, faz com que a gente reflita a respeito das questões da vida. Aí vamos lá para Hebreus, capítulo 7, verso 21. E aí a Palavra de Deus diz o seguinte. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Falando aqui do sacerdócio de Cristo segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Então Deus não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Legal. Em que isso tudo implica na discussão da imutabilidade divina? Essa é uma pergunta difícil de responder, exatamente por causa daquilo que a gente já falou aqui anteriormente. A gente fala de um atributo divino, a gente está falando de Deus, a gente está falando de um ser que está além da nossa capacidade de entender, de descrever. A gente não tem nem linguagem, como a gente diz, a gente não tem nem roupa para entrar nessa festa aí. Porém, tem algumas coisas que é importante a gente dizer. Quando a gente enfrenta dilemas dessa ordem no estudo da Bíblia, a gente precisa tomar algumas precauções para evitar uma leitura superficial e simplista que vai implicar, no final das contas, meramente que a Bíblia é um livro contraditório ou ininteligível. Tudo bem? Então o que acontece? Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, isso está se falando de um contexto divino. Quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende porque ele não é um homem, está comparando a experiência de Deus com o homem e está contrastando Deus com o homem. Então Deus pode experimentar algo que seja, entre aspas, um arrependimento, mas não o arrependimento humano. Tudo bem? E aí existem umas questões muito importantes de serem ditas. Em geral, o arrependimento humano é uma coisa errada que o ser humano faz e que precisa reconhecer aquele erro e talvez reparar o erro, mudar e etc. Sentir tristeza em função do erro que cometeu e etc. A ideia de que Deus é perfeito, sem pecado, Deus é o pai das luzes em quem não há sombra de variação ou mudança, e aquela coisa toda, impede que a gente atribua algo desse tipo a Deus. E, por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus se arrepende do mal que ia fazer sobre as pessoas, não é o mal moral, é o mal punitivo, que inclusive é moralmente bom. Deus tem o direito moral de punir o mal, só que isso também envolve o mal, é você botar a mão no mal punindo o mal. E isso Deus faz, tudo bem? Mas Deus não se torna mal moralmente ao assim fazer. Inclusive, essa é uma expressão da sua justiça. Deus é imutavelmente justo em toda e qualquer circunstância e situação. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando a palavra de Deus fala que Deus se arrepende, você encontra, assim, uma questão muito interessante. Então, vamos trabalhar com a seguinte ideia. O ser humano caiu em pecado. E agora o ser humano vai ser condenado à morte, o condenado ao inferno. Ou o ser humano também vai ser objeto da graça para que tenha chance de escapar da morte do inferno, da condenação. E veja que aqui existem duas coisas. O ser humano, depois do pecado, está sujeito à condenação, está sujeito a experimentar graça. Ok, beleza. Então, o que acontece? A graça de Deus, ela atua temporariamente no homem. Não é uma coisa eterna. Mas por que não, Ezequiel? Porque o ser humano morre. Então, a graça de Deus, ela atua no período de vida da pessoa no momento que ela morre e já não tem mais essa relação como se a pessoa estivesse viva. E, além disso, também, o ser humano, em tese, durante a vida, poderia supostamente cometer o pecado imperdoável e aí já a graça de Deus também não atua da mesma forma como conduzindo o ser humano ao arrependimento do pecado e à salvação. Então, veja. Adão e Eva pecaram. Deus pode conceder a eles um período de graça. Deus pode condená-los. E as duas coisas são justas. Ok? Deus não estará fazendo nada errado caso lhe concedam um período de graça depois do pecado deles, caso Deus condene eles depois do pecado deles. E aqui você abre margem para duas posturas diferentes da parte de Deus e, à medida que o tempo passa, Deus pode mudar de uma postura para outra. Então, Deus pode dar um período de graça para Adão e Eva depois do seu pecado. E, depois de 900 anos, Deus pode condená-los, entregá-los à morte. Entende? Quando a Bíblia fala que Deus se arrepende, em geral, quer dizer uma mudança na postura de Deus em relação a mais ou menos esse mesmo tipo de duas coisas. Mas não é entre uma coisa errada e uma coisa certa. É entre duas coisas certas que Deus tem o direito de fazer e Ele é santo, justo e bom ao fazer. Deus é santo, justo e bom ao conceder graça. Deus é santo, justo e bom ao condenar. E Deus pode considerar graça por um período e depois condenar. Opa, ok. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, em geral, é Acabou a graça, eu vou condenar. Entende? Nesse aspecto. E, inclusive, Ele também pode dizer Eu vou te condenar, mas se você se arrepender, aí eu vou me arrepender e não vou te condenar. Eu vou te dar graça. Só que as duas posturas são corretas. Deus não está moralmente errado ou pecando em nenhuma das duas coisas. Por isso, a Bíblia diz que Deus se arrepende. Então, Ele muda de postura em alguns contextos, aí, à medida da sua sabedoria, da sua onisciência, etc. Mas Deus não se arrepende como quem faz uma coisa errada. Ele não tem esse sentimento. Ele não é homem para que se arrependa. Entende? Então, desta maneira, a gente entende a discussão. E por que é importante a gente entender as coisas dessa forma? Porque, de outra maneira, alguém poderia pregar que Deus muda. Ah, Deus não se arrependia antes, mas, de repente, começou a se arrepender. Entende? E aí, você acaba pregando que Deus muda. Mas, na verdade, Deus não muda. O Deus que mantém Adão e Eva vivos ou concede graça a Adão e Eva é o mesmo Deus que condena Adão e Eva e nos entrega à morte. Deus não muda. O que muda é Adão e Eva. O que muda são as circunstâncias do mundo em função da queda, do pecado e tudo mais. Não Deus. O que mudou foi o mundo. Foram os seres humanos. Foi a família humana. Não Deus. Ainda que o Deus imutável tenha o direito de atuar de uma forma antes da queda e de uma outra forma depois da queda. Por quê? Porque ele é imutavelmente sábio. Não é sábio você agir de acordo com as circunstâncias. Se Adão e Eva não pecam, Deus faz de uma forma. Se Adão e Eva pecam, Ele faz de outra. Isso não é uma mudança na essência da natureza divina. Isso simplesmente indica que Deus é um ser inteligente, consciente do que acontece na realidade e que age de acordo com o que acontece na realidade. Deus não é alheio ao que acontece na criação. Tudo bem? Então é importante a gente estabelecer essas questões. Agora eu queria dar um outro exemplo que implica essa discussão sobre a imutabilidade de Deus. E agora a gente vai entrar um pouco mais numa discussão sobre a lei de Deus. Mas antes de falar do sábado, que é um pouco o foco do ataque do Luciano Subirá e da minha resposta, eu vou falar um pouco do exemplo do não matarás. Tudo bem? Então vamos lá. Abre a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 13. É o famoso texto da palavra de Deus onde se expressa ali a lei de Deus nos Dez Mandamentos. Está escrito não matarás. Esse texto também é repetido no Novo Testamento. Aquele pessoal que gosta de fazer encrenca, que a gente está aqui pregando o Antigo Testamento e não o Novo e blá, blá, blá. Então a gente pode ir lá para Romanos, capítulo 13, no verso 9. A Bíblia diz assim, Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a ideia do não matarás é uma lei divina no Antigo e no Novo Testamento. Legal. Entretanto, a palavra de Deus concede permissão para matar. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pelo menos em alguns contextos para algumas pessoas. Vamos lá, por exemplo, para Josué, capítulo 1, verso 18. Em geral, o pessoal gosta muito dos versos 6 e 7, de Josué 1, se forte, corajoso, eu sou contigo. E aí o verso 18 coloca essas questões aí num contexto interessante. Diz assim, todo homem que se rebelar contra as tuas palavras e não obedecer as tuas palavras, as tuas ordens, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente esse forte e corajoso. E aqui se inicia uma ampla questão complexa na história do povo de Deus, onde Israel vai entrar em Canaã e Deus vai mandar matar todos aqueles povos e a Bíblia vai dizer que Deus vai entregar aqueles povos nas batalhas nas suas mãos e isso significa que Deus vai abençoar eles e capacitar eles a matar aquelas pessoas, aqueles exércitos nas batalhas que eles vão encontrar na conquista de Canaã. Tudo bem? Então está lá a complexidade das questões. Deus manda não matar e Deus manda matar. Não é nem só uma permissão, Deus manda matar o pessoal lá em Canaã. Isso tem bastante coisa no Antigo Testamento bem interessante. Mas o Novo Testamento também tem algo desse tipo, não exatamente na mesma direção do Antigo, mas que não deixa de ser interessante. A gente pode abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 e diz assim, falando do iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui Jesus Cristo é apresentado como alguém que mata, que vai matar o iníquo, o ímpio e tal, etc. Claro, Jesus Cristo está numa categoria acima de Josué, acima dos seres humanos. Seja como for, está aqui a noção Deus tem uma lei ali para não matar, mas ele permite matar, ele mata, e etc. Inclusive, o próprio Antigo Testamento deixa isso bastante claro, que Deus dá a vida e Deus tira a vida. Então, Deus é apresentado desta forma também. Em que isso implica na discussão da imutabilidade divina? Aqui, a gente entra numa seara que não é tanto assim a mudança na natureza divina, mas é a mudança na lei divina, né? Isso é bem interessante. Agora, é importante vocês já verem desde antemão que essa complexidade onde Deus manda não matar e manda matar ou permite matar, não é uma discussão entre Antigo e Novo Testamento. até porque no Antigo Testamento diz para não matar e permite matar. No Novo Testamento diz para não matar e está ali Jesus matando também o inico na sua vinda. Então, perceba, a mesma complexidade, uma complexidade análoga ou parecida com o que há no Antigo Testamento, há no Novo, inclusive indicando a inspiração divina sobre Antigo e Novo Testamento nesse caso. Então, o Luciano Subirá faz toda uma construção para querer dizer que havia uma lei e aí a profecia de que Jesus mudaria a lei e aí, então, a lei do Antigo Testamento é uma, a lei do Novo Testamento é outra. Não, isso não é exatamente o que nós estamos vendo aqui e a gente vai trabalhar mais extensamente o argumento do Luciano Subirá depois e vamos refutá-lo de forma ainda mais ampla. Mas aqui, na introdução da nossa discussão, eu já me permito identificar que o problema da discussão aqui não é entre Antigo e Novo Testamento. A dinâmica aqui é mais complexa. E aí, também é necessário a gente fazer algumas digressões e tudo mais que também não são simples mas que são importantes de serem colocadas. O mandamento não matarás ele é a vontade geral de Deus. Se Adão e Eva nunca tivessem caído em pecado, eles nunca morreriam e ninguém nunca teria matado ninguém. Certo? Essa é a vontade geral de Deus. É a vontade que representa a sua lei eterna, a sua vontade eterna. Tanto que na eternidade futura não haverá mais pranto nem luto nem dor porque as primeiras coisas passaram. Ninguém vai mais morrer, ninguém vai mais matar ninguém. Demonstrando que o não matarás é a lei de Deus. Entretanto, no contexto do pecado é justo que se as pessoas pecam elas morram. porque é isso que Deus diz que iria acontecer caso elas pecassem. Então, o exercício da morte sobre o pecador é justo, ainda que, claro, que existam complexidades. Por que Deus utilizou Israel para matar as nações de Canaã e não matou ele, Deus, ou anjos ali? E ali você percebe que, obviamente, ateus e coisas do tipo vão querer dizer que isso quer dizer que é um livro totalmente contraditório e idiota, mas a gente que não se permite fazer uma leitura tão superficial, a gente pode intuir algumas questões muito interessantes a esse respeito, que não deixam de ser complexas, mas são interessantes. Quando Israel é chamado a matar as pessoas que habitavam em Canaã, essa morte também tinha muito que ver com a seguinte percepção, olha, esses povos são idólatras, esses povos são imorais, esses povos são violentos, esses povos são o oposto daquilo que é a vontade de Deus. E quando Israel é chamado a ir lá e matar essas pessoas e tomar o lugar na terra que emana leite e mel, Israel tinha que ter uma mão na massa, Israel tinha que ter uma visão da malignidade ou do destino que, inclusive, lhe alcançaria caso ele pecasse na terra prometida, ser invadido, ser morto, ser destruído, porque o pecado traz a morte, a destruição, o caos e tudo mais. Então, Deus julgou como adequado envolver Israel na morte das pessoas lá em Canaã, inclusive, para que Israel tivesse uma visão bem nítida da maldição que o pecado daquelas pessoas tinham trazido sobre elas para que eles não cometessem as mesmas abominações que aconteciam ali em Canaã e não sofressem uma maldição semelhante. A gente sabe que Israel acabou também pecando na terra prometida, depois vai para o exílio e etc, e etc, é invadido, é destruído, é morto, enfim, acaba sendo um povo parecido com o povo que lá havia antes, mas essa não era a vontade de Deus, isso tudo representa o pecado. E Israel matou e Israel morreu nesse contexto como um todo, até agora restaurar o estado moderno de Israel e tem todas essas discussões. Mas o fato é que quando Deus conduz essa questão toda da vida e da morte, é diferente de quando o ser humano independentemente da direção divina mata o outro ou por inveja ou por raiva ou para roubar um celular ou porque é uma mulher porque é isso porque é aquilo, certo? Também é importante fazer essa distinção. Matar contrariamente à vontade de Deus é pecado. Desobedecer à vontade de Deus e não matar as pessoas em Canaã também é pecado. Então tudo depende um pouco da ordem específica de Deus. A ordem geral é não matar, mas se Deus te der uma ordem específica você também tem que ir lá fazer e se não fizer é pecado. Inclusive, nesse aspecto tem uma ilustração interessante, Deus mandar Abraão matar Isaac, pois quando Abraão vai de fato matar Isaac Deus manda parar, mas em tese seria pecado se Abraão não estivesse de fato disposto a matar Isaac, porque aí demonstraria que ele não acredita em Deus, ele não tem fé em Deus. Claro que essa é uma discussão complexa quando os islâmicos atribuem que Deus está mandando eles matarem as demais pessoas que não são islâmicas. Porque aí a gente vai ver uma coisa parecida com isso, mas a gente vai dizer que o islâmico está equivocado nesse aspecto que Alá é um falso Deus que contradiz a palavra de Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas o islâmico tem essa percepção assim e é ruim estar do outro lado, do lado de quem está sendo morto por vontade de Deus. Isso faz questionar algumas questões do genocídio cananeu e ninguém está pretendendo que essas discussões sejam simples, tudo bem? Entretanto, é importante você entender a mudança do tipo não matarás, mas pode matar, ela não é uma discussão do Antigo e do Novo Testamento. ela é uma complexidade que existe no Antigo e no Novo Testamento. Está claro? A gente pode se aprofundar um pouco mais sobre essas questões no futuro. Então, assim, galera, as complexidades da narrativa bíblica sobre a imutabilidade de Deus não tem que ver com a relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento, mas com o contexto e o sentido de cada ideia particular e tudo nessa seara deve ser avaliado cuidadosamente. Deixa eu tentar quebrar um pouco essa ideia aqui. A narrativa bíblica não é simples. Até por isso, muitas pessoas burras tropeçam na narrativa bíblica. Em função de burris, fanatismo, ignorância, falta de raciocínio, falta de escrutínio, falta de entendimento das coisas, acabam criando visões equivocadas a respeito das coisas por causa da complexidade da narrativa bíblica. Mas, no que tanja essa questão, é importante entender que essa complexidade não é um problema da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Cada ideia, cada texto tem que ser avaliado no seu contexto particular e de forma muito cuidadosa. não pode ter pressa para avaliar essas questões, não pode só porque a gente está satisfeito com um determinado entendimento achar que ele é verdadeiro, ponto final e acabou. As questões não são simples e precisam ser tratadas com seriedade, que é o que a gente vai fazer aqui de forma muito tranquila, demonstrando e admitindo os acertos do pastor Luciano Subirá e demonstrando e refutando os erros do pastor Luciano Subirá. Mas isso não vai ser feito de forma assodada, isso vai ser feito de forma muito tranquila e acima de tudo com absoluta base bíblica. Tudo bem? Então vamos avançar. E agora eu queria terminar esse vídeo falando um pouco sobre o Sábado do Deus Imutável, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e eu gostaria de ler vários textos bíblicos sobre o Sábado com vocês aqui. O meu objetivo nesse fechamento do vídeo é mostrar para você ou indicar algumas questões da complexidade da narrativa bíblica sobre o Sábado. Tudo bem? E eu vou apontar algumas questões para vocês aqui enquanto a gente lê cada texto. Tudo bem? Aí você vai ver que um texto fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra. E a gente precisa pensar com seriedade no quadro amplo se a gente quer ter um entendimento profundo. Tudo bem? Preparados para o estudo da Bíblia? que agora que está começando. Vamos lá então ler alguns textos bíblicos. Gênesis capítulo 2 versos 1 a 3 a palavra de Deus diz assim A Bíblia aponta lá os dias da criação e no sétimo dia Deus descansou e Deus santificou o sétimo dia e o abençoou e nele descansou de toda a obra que como criador fizera. Legal. Aí a gente vai lá para Êxodo capítulo 20 e nós não vamos ler todos os textos do Antigo Testamento sobre o Sábado. Escolhi alguns aí só para ilustrar a complexidade das narrativas. E aí o texto do quarto mandamento dos dez mandamentos Êxodo 20 do verso 8 em diante diz assim Lembra-te do dia de sábado para o santificar seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho nem tu nem teu filho nem tua filha nem teu servo nem tua serva nem o teu animal nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o Senhor o céu a terra o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou então a razão em função da qual a Bíblia diz nesse texto que Deus santificou o sábado e que era para o povo santificar o sábado era porque lá na criação Deus santificou o sétimo dia o povo deveria trabalhar seis dias e no sétimo dia o sábado do Senhor deveria não trabalhar porque Deus tinha feito tudo em seis dias e tinha descansado no sétimo legal beleza bastante interessante aí você vai para Êxodo capítulo 35 você lê ali dos versos 1 a 3 onde a palavra de Deus diz assim tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel disse-lhes são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem trabalhareis seis dias mas o sétimo dia você será santo o sábado do repouso solene é o Senhor quem nele trabalhar morrerá não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado existe aqui uma mudança na lei porque veja esse aspecto de morrer se não guardar o sábado e não acender fogo no sábado não está presente em Êxodo 20 versos 8 a 11 então já há aqui no próprio antigo testamento uma mentalidade de uma mudança de um aprofundamento no entendimento e qual a relação entre o mandamento em si e essa informação adicional elas estão no mesmo nível ou uma está acima da outra é interessante parar pra pensar nisso né até porque é uma relação complexa nesse caso né quem não guarda o sábado deve ser morto mas o não matarás também não é um mandamento junto com guardar o sábado tem a ver com discussão de pena de morte pena de morte por não por transgredir o sábado e aí assim aí ou seja não transgrida os dez mandamentos a transgredir então vou te matar morra mas também não era pecado transgredir os dez mandamentos e o que a gente está querendo dizer com isso aqui é que obviamente as discussões são complicadas e elas não são complicadas na relação entre antigo e novo testamento já no próprio antigo testamento já é meio complicado não é a relação entre transgredir o sábado e morrer ser morto evoca complexidades da relação entre o mandamento do sábado e o mandamento não matarás não é uma discussão sobre antigo e novo testamento é uma discussão sobre cada texto cada contexto cada sentido precisa ser trabalhado com cuidado com tranquilidade vamos avançar números 28 verso 9 como diz a palavra de Deus lá números 28 versículo 9 no dia de sábado oferecerás dois cordeiros de um ano sem defeito e duas décimas de um efa de flor de farinha amassadas com azeite em oferta de manjares e sua libação então está lá a revelação das ofertas que tinham que ser oferecidas lá no templo no santuário e as ofertas contínuas dentre elas também ofertas que aconteciam no sábado opa vai ser mais ou menos daqui que lá depois o novo testamento vai dizer que os sacerdotes do templo violavam o sábado e ficavam sem culpa porque trabalhavam no sábado fazendo essas cerimônias e matando o cordeiro pegando a farinha sei lá mais o que e esse trabalho não era considerado o trabalho que é a transgressão do sábado que já demonstra a complexidade e essa complexidade não é na relação entre o antigo e o novo testamento já é no antigo testamento mesmo então Deus manda não trabalhar mas manda o sacerdote lá trabalhar no sábado e já dá as instruções no sábado você vai pegar esses dois cordeiros sem defeito e não sei quanto farinha vai fazer um sacrifício interessante bem interessante vamos avançar 2 Reis capítulo 11 versos 5 a 7 e a palavra de Deus diz assim então lhes deu ordem dizendo esta é a obra que é a vez que é a vez de fazer uma terça de vós uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei e outra terça parte entrará no portão sur e a outra terça parte é o portão por detrás da guarda assim fareis a guarda e defesa desta casa os dois grupos que saem no sábado estes todos farão a guarda da casa do senhor junto ao rei e aqui há uma discussão sobre o trabalho essencial da segurança no sábado então além do trabalho no templo tinha o trabalho da segurança da casa do rei e do próprio templo e da própria cidade de Jerusalém e das terras lá em Judá e etc que também aconteciam no sábado e veja essa complexidade não tem que ver com a relação antigo e novo testamento é tudo antigo testamento aqui pra quem não sabe tá então vamos continuar segunda crônicas capítulo 23 vamos dar uma olhada lá o que que diz o verso 8 segunda crônicas 23 fizeram pois os levitas e todo o judá segundo tudo quanto lhe ordenaram o sacerdote de oiada tomou cada um os seus homens tantos que entravam quanto os que saíam no sábado porquanto o sacerdote joiada não despediu os turnos então existiam turnos de sacerdotes e tal que trabalhavam no sábado lá no santuário beleza legal um dos textos mais interessantes do antigo testamento sobre o sábado é um texto de neemias no capítulo 13 vamos dar uma lida lá do verso 15 até o verso 22 que é bem interessante como a leitura vai ser extensa aqui deixa eu tomar um olhinho d'água que sou filho de Deus também legal então o que que diz aqui a palavra de Deus naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo e carregavam sobre os jumentos como também vinhos, uvas, figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado e protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém contendi com os nobres de Judá e lhes disse que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade e vós ainda trazei ira maior sobre Israel profanando o sábado dando já a sombra as portas de Jerusalém antes do sábado ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado as portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado interessante que esses moços estavam de trabalho lá no torno no sábado mas as cargas não podiam entrar então para que a maioria não trabalhasse os poucos trabalhavam na mentalidade de Nemes aqui interessante então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitavam fora de Jerusalém uma ou duas vezes protestei contra eles e lhes disse por que passais a noite de fronte do muro se outra vez o fizer deslançarei mão de vós daí em diante não tornaram vir no sábado também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado também nisso Deus meu lembre-te de mim perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia aqui os levitas guardando as portas da cidade no sábado também estavam trabalhando mas estavam trabalhando para que não se trabalhasse para que se santificasse o sábado isso é uma questão muito interessante assim que já começa a dar um outro tom um pouco diferente do que está presente na lei porque a lei aparentemente era uma coisa assim muito geral aqui parece não ser geral peraí que a lei Então, qual que é a impressão que passa aqui, né? Que na lei lá, em Êxodo 20, versos 8 a 11, tipo, não tinha espaço pra nenhuma discussão, nenhum trabalho que aconteceria no sábado. Aqui em Neemias, você não pode comprar ou vender os mantimentos, carregar, não sei o que, tal, 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 mas ele vai colocar a gente pra guardar as portas, o povo guardar o sábado. Então, vai haver um trabalho de algumas pessoas para que a maioria não trabalhe. E você percebe que essa é uma discussão do Antigo Testamento, não é da relação entre o Antigo e o Novo. Tipo assim, lá no Antigo Testamento, ninguém podia trabalhar no sábado. Agora, no Novo Testamento, todo mundo pode trabalhar no sábado. Não, já bem. Lá, alguns trabalhavam no sábado, para que a maioria não trabalhasse. Provavelmente deveria ser assim de igual forma, no Novo Testamento também. Mas não vamos adiantar as questões. Aí vamos avançar. Isaías, capítulo 58. Texto importantíssimo, muito interessante, bonito. que diz assim, a partir do verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Veja que aqui, vários elementos que não estavam sendo discutidos em nenhum dos outros textos bíblicos que a gente leu agora estão sendo discutidos. Será que isso é uma mudança na lei? Pastor Luciano subirá. Aqui é pra você cuidar de alguns aspectos novos, assim. Claro, você deve desviar o seu pé de profanar, obras, trabalho, correria, não sei o quê, mas inclusive é pra não seguir os próprios caminhos, não falando palavras vãs. Isso é bem interessante. Não existe regulamentação quanto às palavras lá no mandamento, não conversa qualquer coisa, tipo assim. Mas aqui existe esse elemento. Esse elemento muda a lei? Esclarece, acrescenta? Sim, não? É bem interessante, assim, pensar um pouco nessas questões. Aí nós temos lá Jeremias capítulo 17, que retoma um pouco a discussão das cargas, né? Que entravam lá no dia de sábado em Jerusalém. E diz assim o texto. Verso 19 a 27. Assim, pois, diz o Senhor, Não tireis cargas da vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram ouvidos. Antes, endureceram a serviço para não ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvir, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificares o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes que assentarão-se no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, homens de Judá e moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá, dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícias, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares, incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes e por isso não santificardes o dia de sábado e carregardes alguma carga quando entrardes pela porta de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, mas o qual consumirá os palácios de Jerusalém que não se apagará. É bem interessante que isso retoma um pouco a discussão lá de Neemias e também lá de Êxodo 35, mas de uma forma um pouco irônica. Você não podia acender fogo no sábado, mas se você ficar carregando coisa no sábado aí Deus vai tocar fogo nas portas e na sua casa e na cidade inteira. É uma punição pesada, tem a ver com a pena de morte, com a destruição, uma condenação pesada ao povo por não guardar o sábado. Interessante. Aí vamos lá para Lamentações, capítulo 2, verso 6. O que diz lá a palavra de Deus? Que Deus demoliu com violência o tabernáculo, como se fosse uma harta, destruiu o lugar da sua congregação, o Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. E olha que coisa interessante, o texto de Lamentações não diz como algo profético, que Deus iria pôr o sábado em esquecimento no futuro. Não, já é uma coisa que Deus fez. Inclusive, provavelmente, falando de Israel levado para cativeiro e a terra de Judá desolada e destruída. E ali, então, ali não tem ninguém em Judá e Jerusalém, ou pelo menos assim, entre aspas, ninguém. E ali o que acontece? Sim, Deus pôs em esquecimento as festas e o sábado. E aí é uma coisa interessante. Em algum contexto, a Bíblia diz lembra-te do dia de sábado como uma ordem de Deus. Em outro momento, Deus põe o sábado em esquecimento, no contexto da punição ao povo, ao rei e ao sacerdote. E, por fim, no Antigo Testamento, eu quero ler o livro de Amós, capítulo 8, versos 4 a 11. Um texto bem interessante que diz assim, Ouvir isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, Quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refugio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jocó, Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra? Não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei com que isso seja como luto por um filho único. Luto como fim será como dia de amargura. Eis que vem dias que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aqui você percebe que a maldade do povo amadureceu em uma direção diferente do que está lá em Neemias e em Jeremias. Agora o povo não está mais carregando as coisas para vender no dia de sábado. Agora eles estão entediados, esperando passar o sábado para ir lá e mudar o peso das coisas, enganar o pobre e vender como se fosse um quilo de trigo, 800 gramas, e fazer as pessoas cada vez comerem menos e lucrar cada vez mais, e supostamente guardando o sábado. E aí Deus diz que Deus não vai esquecer essa maldade nunca, e Deus vai converter essas festas, e aí fica implícito que o sábado junto, em luto para quem age dessa forma. Então veja bem, a guarda do sábado não é um fim em si mesmo, e se ela vier associada a outras maldades, Deus vai amaldiçoar a guarda do sábado ali, vai transformar o sábado num luto. E todas essas complexidades estão no Antigo Testamento. E veja, Deus mudou em algum aspecto em relação a esses textos todos? Não. Mas um texto tem um clima mais leve, outro texto tem um clima mais pesado, em um texto ninguém trabalha, no outro o sacerdote trabalha, o vigia da porta trabalha, em um desses textos o sábado é o deleitoso dia do Senhor, no outro ele é o dia esquecido, é um luto, porque está amaldiçoado. E veja, tudo isso tem que ver com as posturas das pessoas em relação ao sábado. Se são fiéis ele é deleitoso, se são infiéis ele se torna uma maldição, se não há uma mudança em Deus, na lei de Deus, na vontade de Deus. Tanto é que Isaías 66 diz que de uma lua nova a outra, de um sábado ao outro, na nova terra vira toda a terra adorar perendo o Senhor. O sábado será um marco temporal de adoração a Deus por toda a eternidade, igual o não matarás vai ser cumprido por toda a eternidade, porque essa é a lei e a vontade de Deus de forma ampla, mas na realidade do pecado, essas coisas podem se tornar um pouco complexas à medida que o povo peca contra a lei de Deus. E essa é uma complexidade já presente no Antigo Testamento. Mas e aí o Novo Testamento? Vamos dar uma olhada? Bom, eu separei aí também alguns textos do Novo Testamento para a gente perceber algumas dinâmicas, começando com Mateus capítulo 12. E é interessante perceber como que os temas no Evangelho, no Novo Testamento, se relacionam também com coisas que a gente leu no Antigo Testamento. Vocês vão perceber. Então, Mateus capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, lhe disseram, Eis que teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, aos quais não era lícito comer nem a ele nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. E aqui você vê que tem a discussão sobre comer ou não comer no sábado. Claro, aqui a discussão não é vender a comida ou não, como lá em Neemias 13. Mas eles estão comendo. E aqui está Jesus fazendo referência aos sacerdotes que trabalhavam no sábado. Os discípulos aqui não são sacerdotes a serviço de Jesus no sábado, eles também não têm direito de comer. O sacerdote lá no santuário não fazia sacrifícios e comia no sábado também. Bem interessantes as discussões. E aqui você percebe que as interações dessas questões no Novo Testamento também nos direcionam às discussões do Antigo Testamento. Porque Deus é imutável, né? E aí do verso 9 em diante. Tendo Jesus partido dali, entrou numa sinagoga deles, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que eles respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu e ela fica um sã como a outra. Retirando-se dali, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. E aqui se relaciona muito parecido com o texto de amós ou de lamentação. As pessoas supostamente guardando o sábado, mas planejando maldade. Não, vamos... Estamos bravos com Jesus porque ele não guarda o sábado, como a gente acha que deve guardar. Vamos matar ele! Não é. Se você está bravo que Jesus não guarda o sábado, porque Jesus supostamente vai transgredir, ou está transgredindo um dos dez mandamentos. Aí você vai transgredir um dos dez mandamentos, matando ele. Ou talvez eles pudessem dizer que eles estariam justificados. Tipo, como a lei dizia para matar quem trabalhava no sábado, ah, então a gente está só cumprindo a lei. Interessante essas complexidades. Ou seja, as complexidades do que está lá no Antigo Testamento ajudam a gente a entender o Novo. Não existe uma separação entre Antigo e Novo Testamento nesse aspecto. O que existe, inclusive, é a continuidade das discussões. Como se discute o sábado no Antigo Testamento, estamos discutindo o sábado no Novo Testamento. E existem dinâmicas complexas, interessantes, onde uma hora se diz uma coisa, outra hora se diz outra coisa. Mas vamos lá, continuar. Marcos, capítulo 1, verso 21, que diz a Bíblia. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. O sábado como esse dia de pregação, de ensino da Palavra de Deus, inclusive no exemplo de Jesus. E aí, em Marcos 2, 27 e 28, tem o famoso texto, né? O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. E aqui Jesus discorda de 99% dos evangélicos, porque Jesus disse que o sábado foi estabelecido para a humanidade, não para o judeu, né? Então, se alguém tinha alguma dúvida a esse respeito, agora não tem mais, né? Inclusive, esse é um aspecto interessante. Algumas pessoas pegam a repetição do quarto mandamento lá em Deuteronômio 5 para dizer que o sábado era só para Israel. Mas eles não pegam Marcos, capítulo 2, para dizer que o sábado é para toda a humanidade, porque isso é o que Jesus ensina aqui em Marcos, capítulo 2. Até porque o gentil também era antropós, também era homem, não era só judeu que era ser humano. Não sei se vocês sabem disso também, tá? Legal. Outro texto interessante é Lucas 23, verso 54 e em diante. E aí a palavra de Deus diz assim, Era o dia da preparação e começava o sábado, no dia que Jesus morreu, né? As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora nele depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Interessante, né? Aqui o Novo Testamento faz uma referência interessante ao sábado, né? Depois da morte de Jesus, as mulheres discípulas de Cristo estavam preparando bálsamos para o seu sepultamento, viram ali onde ele foi sepultado e foram preparar esses bálsamos e guardaram o sábado, descansaram o sábado conforme o mandamento. Inclusive demonstrando que a discussão sobre a guarda do sábado é uma discussão natural dentro do Novo Testamento. Não é algo do tipo assim, sábado é coisa do Antigo Testamento e não do Novo, porque é uma mudança de rei. Pelo amor de Deus, cara. Aí vamos lá para João capítulo 5, que na minha visão é acho que o texto mais difícil a respeito do sábado no Novo Testamento, contando com as cartas de Paulo, tá? A gente vai falar sobre Paulo extensamente depois em resposta ao Luciano Subirá. Seja como for, João capítulo 5, do verso 16 até o 18, diz assim, E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Ele curou o paralítico de Bethesda, né? Mas ele lhes disse, Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Os fariseus estavam profundamente equivocados na sua compreensão a respeito de Cristo. Eles pensavam que Jesus transgrediu o sábado e Jesus nunca transgrediu o sábado. E eles pensavam que Jesus estava se equivocando, mentindo e enganando ao pretender filiação divina. E isso não era verdade. Jesus tanto não transgrediu o sábado quanto era filho de Deus. E os fariseus percebiam de forma contrária. Mas a questão mais complexa aqui é que quando Jesus é confrontado com as implicações do que ele faz lá na vida do paralítico em Bethesda, ele não diz assim, Não, veja bem, galera, eu não estou trabalhando, eu estou só curando. Jesus não faz essa argumentação que seria uma argumentação natural também, porque Jesus não cobrou nenhum real, não fez nenhum trabalho para curar o paralítico. Todavia ele diz, Meu pai trabalha e eu também trabalho. E aqui entra uma questão muito interessante na discussão da guarda do sábado. Porque quando Deus dá o mandamento da guarda do sábado, Deus não diz que ele, Deus, guarda todos os sábados. Ele aponta para o exemplo do sétimo dia da criação. Então lá no sétimo dia da criação, Deus descansou e abençoou e santificou o dia do sábado. Mas os sábados subsequentes, não existe a ideia de que Deus não trabalha nesses dias. Até porque, se Deus não trabalhasse, a cada sábado o universo seria destruído e teria que ser refeito de novo no domingo. Porque o universo é mantido pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela obra de Deus, pelo Espírito de Deus. Então existe uma atuação divina. Assim como Deus não é alheio à criação, para que as coisas existam, Deus sustenta todas as coisas. então Deus manda o homem descansar no sábado, enquanto Deus trabalha pelo homem, sustenta o homem, cuida do homem. Inclusive é por isso que o homem pode descansar no sábado, porque Deus não descansa, não é isso? Não dorme aquele que é o guarda de Israel. Mas esse é um texto muito legal, muito interessante, e é um dos mais complexos, porque a retórica desse texto dá uma impressão ruim para algumas pessoas, que Jesus é um transgressor do sábado, e se isso fosse verdade, Jesus seria um pecador, nós estaríamos em maus lençóis. Aí vamos avançar. João capítulo 7, versos 22 e 23, a Bíblia diz o seguinte, Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado um homem todo? Não julgueis segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Existem alguns argumentos muito equivocados também da parte de pessoas que são anti-adventistas e tudo mais, no que tange a esse texto aqui, que eles dizem assim, que o mandamento da circuncisão era cerimonial, não sei de onde eles tiram isso, e que o mandamento do sábado era moral, supostamente na cabeça dos adventistas, o que não é verdade, porque a cerimônia da circuncisão não era tipo uma cerimônia do templo de Jerusalém, a lei cerimonial era a lei dos sacrifícios, das coisas que aconteciam lá no templo, não era da circuncisão. Tanto que essas leis cerimoniais do templo não se aplicam hoje, mas a circuncisão se aplica, porque a circuncisão é uma outra coisa. E mesmo que possa se fazer algum tipo de ritual ou cerimônia ao se fazer a circuncisão, o fato é que uma coisa é diferente da outra. Seja como for, a ideia aqui é que a circuncisão podia ser feita no dia de sábado, e na visão de Jesus não há nenhum pecado quanto a isso. Moisés havia dito por inspiração divina, e isso também vinha dos patriarcas, que a criança teria que ser circuncidada ao oitavo dia. Se o oitavo dia de vida daquela criança caísse ao sábado, ela teria que ser circuncidada ao oitavo dia, ela seria circuncidada no sábado. Isso não é uma transgressão do sábado na mentalidade de Jesus. E ele usa isso para dizer que o que eu faço curando o homem inteiro não é uma transgressão do sábado. Certo? Então ele está dizendo assim, se vocês têm uma justificativa para fazer a circuncisão fazendo um bem à criança segundo a mentalidade de vocês, no sábado, eu posso curar a pessoa fazendo um bem a ela no sábado, está tudo certo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Aí vamos lá para João, capítulo 9, versos 14 a 16. E aí a palavra de Deus nos diz o seguinte, Era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver ao que respondeu. Ele aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. E aqui também é uma discussão muito interessante. Tanto a acusação dos fariseus que Jesus não guardava o sábado, como o questionamento das pessoas que presenciaram o milagre. Não, peraí. Cara, esse cara acabou de curar um cego de nascença. Como que um homem que transgride a lei de Deus poderia ser tão abençoado por Deus para fazer um milagre desse tamanho? E aí há discussão entre as pessoas. Ou seja, o fariseu achava que Jesus não guardava o sábado. Mas a pessoa que acreditava em Jesus por causa do milagre falou assim, não, Jesus não está fazendo nada errado no sábado. Não está pecando. Não está transgredindo o sábado ao curar. Tanto que o fato dele curar já demonstra que ele não está fazendo a coisa errada. o sábado. São discussões complexas, interessantes, que também não tem que ver com a relação entre Antigo e Novo Testamento. Tem que ver com a questão do sábado de forma ampla. E que está em harmonia com as discussões que são feitas desde o Antigo Testamento com o elemento interessante com a presença de Jesus na discussão fazendo esses milagres extraordinários. Mas aí quando a gente lembra da identidade divina de Jesus, Jesus é o próprio Deus que criou o mundo em seis dias e descansou o sétimo, que deu a lei a Moisés para que as pessoas guardassem o sábado e que amaldiçoou o sábado daqueles que faziam as coisas erradas segundo o texto de Amoz, segundo o texto de Lamentações. Tudo bastante interessante. Aí vamos avançar para Atos capítulo 13 e a palavra de Deus vai falar de alguns muitos sábados no verso 14. Eles atravessaram-se. Eles atravessaram de Perg para Antioquia da Psídia indo num sábado à sinagoga e assentaram-se. E depois da leitura da lei dos profetas os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes Irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizia. E ali Paulo vai pregar a palavra Barnabé, Saulo, etc. E depois no verso 42 a 44 acontece um negócio bem interessante, né? Ao saírem eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes falando-lhes os persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então aqui se vê na missão apostólica, no livro de Atos, o sábado como um dia de pregação e aí eles pregaram num sábado e foram exortados a voltar no outro sábado e chegou no outro sábado e estava a cidade inteira lá para ouvir. Muito legal essa posição do sábado na pregação do evangelho nas primeiras comunidades cristãs, no caso aqui por Paulo e Barnabé. E aí a gente tem aqui fora do ambiente da sinagoga Atos 16, verso 13 que diz lá a Bíblia. No sábado saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando nos falamos as mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Isso aqui inclusive é um texto onde Paulo busca um lugar de oração no sábado mesmo estando em território pagão onde não tinha sinagoga demonstrando que a dedicação que ele tinha a oração e a pregação no sábado não estava condicionado ao fato de que existiam pessoas na sinagoga. Paulo está fazendo isso mesmo em um território pagão e tinha uma mulher lá e ouviu ele orando e de repente Paulo começou a falar ela começou a entender e ela se torna uma cristã demonstrando inclusive que algumas argumentações que alguns evangélicos fazem de que Paulo só usava ali a sinagoga tinha gente no sábado ali para pregar mas ele não estava nem aí para a guarda do sábado é mentira porque chegou em Filipos na cidade pagã que não tinha sinagoga estava ele num local de oração fora da cidade um lugar calmo e tranquilo que tinha uma mulher lá e ele pregou o evangelho para ela como ele pregaria se tivesse uma sinagoga no sábado também tá bom? E por fim Hebreus capítulo 4 verso 4 Ufa! Que jornada, hein? E aí a palavra de Deus diz assim porque em certo lugar assim ele disse no tocante ao sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera Hebreus 4 nesse aspecto enfatiza o descanso de Deus no sábado enquanto João 5 enfatiza o trabalho de Deus no sábado claro Hebreus apontando para o passado e João 5 apresentando para o trabalho de Deus no presente no caso daquele sábado quando Jesus estava pregando ensinando e curando o que tudo isso quer dizer? que a imutabilidade de Deus ela faz com que a gente discuta a mesma questão mesmo que de ângulos diferentes em momentos diferentes cada qual em uma circunstância é o mesmo assunto é a guarda do sábado literalmente de Gênesis até Apocalipse eu não li Apocalipse 12 Apocalipse 14 mas está lá a guarda do sábado também a gente pode falar sobre isso um pouco mais depois mas é isso entendeu? porque Deus tem que manter a sua coerência e sendo o sábado uma lei dos dez mandamentos uma lei de Deus deve haver essa coerência por toda a Bíblia como está demonstrada aqui assim com muita tranquilidade sem se açodar sem trocar os pés pelas mãos sem se apressar mas aqui a gente está só introduzindo as questões tudo bem? a gente ainda vai falar de vários outros aspectos introdutórios antes de refutar mais diretamente Luciano Subirá e se você gostou desse vídeo peço que você compartilhe curta comente e até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço e se você gostou